Galerinha do canal Renan Gabriel, olha só o que aconteceu hoje com o estilingue do Renan. O senhor botou lá em cima e agora? Não tem aquela hora que eu joguei seu chinelo no estilingue? Uhum. Galerinha, eu fui atirar com o chinelo do Renan Gabriel, peguei o chinelo dele, põe ele no estilingue. Olha lá o porco. Renan, aquela hora que eu fui atirar, que eu põe seu chinelo no estilingue, o chinelo foi lá longe, lá naquela torre lá. O chinelo do Renan Gabriel. O que foi? E daí, quando eu rodei o estilingue, o estilingue foi para lá em cima da arma. E agora, como é que tira? Se a sua vida está ruim, a do Renan está pior, porque ele quer brincar e o estilingue está pendurado, está lá em cima. Como é que vamos fazer, Renan Gabriel, para tirar esse estilingue? Olha só, olha só, a Valentina, a Valentina. A Valentina está perdida. A Valentina tem um parmo de língua e a língua dela ficou para lá de fora. Olha lá como é que ela é. Que coisa feia, papai. Mostrando língua. Isso é muito feio, galerinha. Não mostre língua, não pode. Eu quero saber como é que o Renan Gabriel vai fazer para tirar o estilingue, para nós brincar, galerinha. O estilingue ali, ó. Vocês estão vendo o estilingue? Está vendo o estilingue do Renan Gabriel pendurado? Galerinha, como é que nós vamos fazer, Renan? Quase! Eu vi que foi quase, hein? Eu vi que você quase derrubou ele. Vamos fazer o seguinte, três chances para o Renan. Três chances para o Renan. Esse estilingue está a mesma coisa que essa corda. Renan Gabriel, três chances para você arrancar esse estilingue dali de cima. Três, quatro, cinco, foi. Usa foi um. Vai, Renan, você consegue. O estilingue está bem lindo. Quase, quase. Eu fui, eu vi, eu vi. A última. Eu vi. Foi quase. Vai, galerinha. Quem está torcendo para o Renan Gabriel? Ele consegue. Eu tenho certeza que ele consegue. Vai, Renan. Vai, vai. Quase derrubou. Quase, quase eu peguei o Renan Gabriel derrubando o estilingue dele. Mais uma chance, mais uma chance. Não, não. Não, não é assim. Assim você não vai derrubar o seu estilingue. Só vai brincar a hora que derrubar o estilingue. O que é isso aqui, gente? Eu tenho uma ideia. Qual? Uma ideia de pegar uma vassoura. Se você pegar uma vassoura, você derruba. Pegando o que? Eu tenho que pegar o roubo, porque aí é melhor. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, você consegue. Você consegue. Você consegue. Foi, Renan Gabriel. Derrubou. Agora a gente vai fazer tiro ao alvo. Galerinha, vai funcionar assim. Aqui está o litro. O Renan Gabriel vai ficar daqui, Renan. Toma a distância daqui. Bem aqui, sim. Você vai ficar. E tem que acertar o litro. Tá com a sementinha aí? Faz a linha. Faz a linha. Primeira chance do Renan Gabriel. Acertar o litro. Toma a sementinha. Toma a sementinha. Ajeita. Segunda chance. Tem que acertar o litro. Não consegue. Eu acertei minha boca. Eu soquei. Eu adiço soco em mim. Eu mesmo. Vai, Renan Gabriel. Mais uma chance. Uou. Na terceira. Mas bateu aqui. A casca dele. A casca. O chilinho que pegou aí. Renan Gabriel. Mais uma chance. Para fazer mais um ponto. Eu quero fazer três. Aí vai ser a sua vez. Tá. Vai, Renan Gabriel. Mais uma chance. Para fazer mais outro ponto. Eu quero fazer três pontos, né? Vai. Passou. Ralando na garrafa. Ralando. Mais outra chance. Para o Renan Gabriel. Vai. Quase. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Errou, Renan Gabriel. Tá ficando ruim. Pega lá mais. Tem que mirar. Tem que mirar mesmo. Vai, Renan Gabriel. Quero ver. Vai, eu quero ver. Quero ver. Faz um estilinguinho assim. Os pau. Vai, Renan. Atira. Três, dois, um. Foi. Uou. Dois pontos. Voltou aí. Aqui, ó. Eu vi antes. Ó, o Renan Gabriel não tá de óculos. Porque ele tá acertando sementinha. Tá de pertinho, tá fraquinho. Aqui. É. Ela parou aqui, ó. Acertou aqui e bateu aqui. Então vai, Renan Gabriel. Vai. Mais uma chance. Mais uma chance. Deixa eu arrumar o litro. Deixa eu arrumar o litro. Vou arrumar o litro. Vou arrumar o litro. Vou arrumar o litro. Toma aqui. Errou. Ele passou assim, ó. Quase raspou. Então vai. Mais uma chance. Mais uma chance. Caraca, meu. Vai, Renan Gabriel. Mais uma chance pro Renan. Caramba, vai. Agora eu tô rindo. Mas na disputa eu tava falando, né? Então vai, vai, vai. Vai agora mais uma vez. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver. Bateu na garrafa. Eu vi que bateu na garrafa. Não, o vídeo não bateu. Quase relou. Vai. Uou. Três pontos do Renan Gabriel. Galerinha, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E tchau. Agora é sua vez. É, agora é minha vez. A gente vai fazendo em um outro vídeo. Beleza, Renan Gabriel? Então só. Então põe lá. Põe lá o litro que eu vou. Ah, você vai encerrar atirando. Beleza? Não, diferente. Só. Então essa foi a minha última chance. Já deixa o seu like, assiste o sininho. E tchau.